Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar qual foi o passo a passo que a gente fez para instalar o Ubuntu Studio num notebook da Samsung e a gente vai te mostrar todos os detalhes desde a criação do pendrive de boot para instalação. E para começar é bom explicar que o Ubuntu Studio é uma distribuição Linux que trabalha com o ambiente gráfico de trabalho XFCE e ele tem uma característica de trazer uma maior leveza para o processamento do seu computador. Mas qual que é a vantagem do Ubuntu Studio com relação às outras distribuições do Linux? O Ubuntu Studio foi desenvolvido para os criadores de conteúdo de áudio e de vídeo e é por isso que ele já vem com os principais softwares de edição da Linux pré-instalados. Outra vantagem é que o Ubuntu Studio já vem com um kernel de baixa latência, o kernel que é o núcleo de processamento do sistema operacional. Só para você entender melhor o que significa essa baixa latência, pensa assim, o som quando chega em um microfone, ele chega de maneira analógica e essa onda elétrica então vai ter que ser transformada num sinal digital, ou seja, ele vai ser composto de zeros e uns. E o que acontece é que esse sinal digital vai ser processado pelo seu computador e então ele vai ter que ser transformado de novo numa onda elétrica analógica. Isso porque esse sinal vai ter que chegar até algum amplificador, até alguma caixa de som, para ser transformado numa onda sonora. E todo esse tempo para o processamento é o que causa a latência. E isso tudo pode atrapalhar no processo de gravação, porque você vai estar ouvindo um som com atraso com relação ao som que você vai estar cantando. E é por isso que esse kernel de baixa latência foi criado para trazer para a gente uma redução de alguns milissegundos nesse atraso de som. Então vamos lá que eu vou te mostrar como é que a gente criou o pendrive de boot. Inicialmente a gente teve que entrar no site do Ubuntu Studio para baixar o arquivo ISO. E esse arquivo, que é um arquivo imagem, ele vai ser colocado dentro de um pendrive, que tem que ter no mínimo 4 GB. Ou também poderia ser utilizado um CD. No meu notebook, já tenho instalado o criador de discos de inicialização. E aí você pode perceber que ele já encontrou automaticamente o arquivo imagem e também o pendrive. Aqui ele está emitindo uma notificação que todos os dados serão perdidos no pendrive, quando você fizer essa instalação. Então a gente autoriza digitando a senha. Ejeta o pendrive. Aí a gente vai tirar o pendrive para colocar no notebook da Samsung, que é o lugar onde a gente quer instalar o Ubuntu Studio. Primeiro a gente vai ter que reiniciar o notebook e depois selecionar o pendrive de boot. Depois vai aparecer uma tela escrita install Ubuntu Studio, caso a gente queira instalar e não somente testar. Aí a gente vai ter que esperar um tempinho. Então escolher a linguagem, clicar em continuar e depois em continuar de novo. Aí a gente vai baixar as instalações enquanto instala o Ubuntu Studio. Então a gente vai ter que selecionar apagar disco, reinstalar o Ubuntu Studio. Mas se você preferir, você pode entrar em opções avançadas para fazer a partição do HD manualmente. Agora a gente vai colocar o nome do proprietário, que é o Carlos Eduardo. Então ele vai pôr a senha e a confirmação de senha. Essa senha aqui vai ser utilizada para instalar e atualizar os programas. Aí a gente vai clicar em continuar e aguardar, porque dependendo do computador ele pode vir demorar algumas horas para fazer a instalação. Quando essa instalação estiver concluída, então a gente vai ter que reiniciar o notebook. Ele vai solicitar para tirar o pendrive. E aí a gente tira e digita Enter. Depois de reiniciar, a gente vai ter que digitar a senha para iniciar a sessão. E aí a gente recebeu uma notificação de suporte de idioma incompleto. Então a gente vai executar essa ação agora para fazer a correção. E a gente recebeu também uma notificação de atualizações. Então a gente vai instalar agora. E agora eu vou te mostrar como é que eu faço para organizar o Ubuntu Studio no meu notebook. Alguns aplicativos que estão no desktop eu mesmo instalei, como o Google Chrome, o Discord, o YouTube Music e o próprio Kdenlive21, que já está no formato de arquivo ISO, que eu também baixei do site. Entrando aqui nos programas, então você tem a aba de favoritos, que são os aplicativos que eu uso mais. E aqui eu vou mostrar para vocês aqueles que já vêm pré-instalados. Então existem aplicativos de áudio, existem aplicativos de efeitos, por exemplo, de guitarra, aplicativos de instrumentos musicais, aplicativos Meet e aplicativos de mixers, também para produção de áudio. Aqui você vê que ele já vem pré-instalado o Ardor 5, que ele é um software completo para produção de áudio. O Audacity, que é bastante conhecido para retirada de ruídos, por exemplo, em gravações de voz e diversos outros. Eu já criei um vídeo nesse canal também para explicar como utilizar o QDX CTL para fazer as gravações musicais utilizando o Ubuntu Studio. Aqui na parte de design gráfico, então a gente tem um scanner, aplicativos de fotografia, eu particularmente não uso eles. Também já vem o Blender, que é um poderosíssimo criador de animações 3D, por exemplo, é o que você pode criar, ou mesmo figuras 3D. O Inkscape, que eu já gravei um vídeo explicando como utilizar ele também aqui no canal. A gente criou, inclusive, o logo do OpenMaker utilizando ele. E aqui a gente tem o Gimp, que é capaz de criar e editar imagens, que também é comparado muitas vezes ao Photoshop da Microsoft. Na parte de produção de vídeo, então aqui a gente tem o QDN Live também já pré-instalado, o próprio OBS Studio, que é utilizado para realizar as lives. E tem alguns outros editores de vídeo mais simples do que o QDN Live. Alguns acessórios como calculadora, editor de texto, notas. Nessa aba de configurações, a gente tem o atualizador de programas, área de trabalho, monitor, mouse e assim por diante. E partindo aqui para a parte de escritório, a gente tem esse LibreOffice, que é equivalente ao Office da Microsoft. E a gente tem também alguns aplicativos de internet. No caso aqui, o Chromium, o Discord e o Chrome, eu mesmo instalei depois. Ele não vem pré-instalado. E aqui, a respeito do Ubuntu, caso você queira mais informações, então dá para acessar também as configurações por aqui, fazer o bloqueio de tela. E aqui está o botão para sair do Ubuntu Studio. E se você tem interesse em saber como é que eu faço para configurar o Jack Audio, para fazer as gravações musicais aqui no Open Maker, então dá uma olhadinha nesse vídeo. E se você gostou de vídeos como esse, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! 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 Falou!